E agora a gente vai bater papo e esclarecer as nossas dúvidas sobre um assunto interessante. O ano novo está chegando e a minha pergunta é, você realizou todos os seus sonhos, os seus objetivos? Tem novos sonhos para o próximo ano? Será que a gente deve insistir naqueles que não foram realizados? Deixa para lá, passa por cima e vamos realizar outros? Como lidar com a frustração daquilo que não aconteceu? E como fazer as projeções corretas para o futuro? Será que adianta eu projetar aquilo que depende do outro? Eu vou conversar agora com a doutora Olga Inês Tessari, que é psicóloga e fala com a gente. Tudo bem, doutora Olga? Boa tarde. Olá, tudo ótimo. Pra gente receber aqui, viu? Muito bom estar aqui, obrigada. Doutora Olga, quando a gente fala de projeções para o ano novo, muitas perguntas vêm à nossa mente, né? E uma delas é, eu quero começar por objetivos não alcançados no ano de 2016. A gente deve insistir neles no ano de 2017. Como saber no que a gente deve ou não insistir? Bom, em primeiro lugar, avaliar, né? Então, por que que eu não consegui os objetivos que eu me propus no começo do ano? Então, final de ano é sempre a mesma história. A gente para, olha para trás e fala, ah, lá no começo do ano eu prometi que eu ia emagrecer, eu prometi que ia fazer isso, aquilo, aquilo, outro. Ok. Só que, quando você chega no final do ano, você tem que pensar, por que que eu não atingi o objetivo? Dependeu de mim? Eu não fiz a minha parte? Ou dependeu de outra pessoa? Porque quando depende de outra pessoa, não tem como. Você tem que esperar. Se a pessoa prometeu para você uma determinada coisa e ela não cumpriu com a promessa, o que que você pode fazer? Como uma promoção, um casamento. Pois é, um casamento. Porque tem gente que fica esperando e o outro não quer, né? E o outro não quer. Então, se, digamos, você esperou, a pessoa não cumpriu, então para e pensa. Essa pessoa ainda pode cumprir aquilo que ela prometeu ou não? Será que vale a pena ter esperança, ficar esperando que essa pessoa cumpra aquilo que ela prometeu ou não? Então, avalia e veja se vale a pena você continuar repetindo esse sonho para o ano que vem ou não. Então, no caso do casamento, passou-se um ano, nada aconteceu. Será que vale a pena esperar mais um ano? Então, senta com a pessoa, conversa com a pessoa e tenta entender. Você não quer nada sério hoje ou nunca? Você tem alguma data, alguma previsão? Então, esclarecer melhor, isso é importante. A mesma coisa da promoção. A gente sabe que a gente está num momento de muita crise. Então, realmente, aquela promoção que você esperava no final do ano, dificilmente chegou. Mas isso não quer dizer que ela não possa vir no próximo ano, quando a economia começar a girar novamente. Então, é uma questão de esperar, pensar, continuar fazendo bem o seu trabalho, continuar fazendo bem, exercendo bem o seu cargo, justamente para quê? Para que essa promoção possa vir na hora certa também. Doutora, o fim do ano é uma época curiosa, porque tem muita gente que ama, que adora, adora Natal, adora Ano Novo, gosta. Tem gente que odeia, tem gente que fica triste. Tem um motivo psicológico, talvez, em comum para isso, que a senhora percebe? A tristeza no final do ano, ela está muito relacionada com os planos não cumpridos. Está relacionada com o momento atual. Então, por exemplo, se eu estou solitária, se eu estou distante da minha família, se a minha família já não é mais a mesma de antigamente. Então, eu começo a lembrar, né, de outros Natais, outros Anos Novos, em que eu estava com a família, em que eu estava bem. E, de repente, hoje eu estou sozinha, hoje eu, digamos, estou em conflito com a minha família, não vou mais passar com a minha família. Morrer alguém, às vezes, que é outra coisa que investece muito. Pois é, né, as pessoas importantes da minha vida foram embora, faleceram. Então, gera tristeza, porque você olha para trás e você fala assim, puxa, lá atrás era tão legal, né, por que hoje é tão ruim? Então, um saudosismo muito grande por aquilo que você passou e uma tristeza pela realidade que você está vivendo. É, então, é muito comum as pessoas, inclusive, nessa época do ano, é a época que eu mais trabalho no consultório. Por quê? Por conta das pessoas que se dão conta de que não cumpriram nada do que prometeram no começo do ano e por conta da tristeza do Natal. E muitas pessoas até se abatem, se deprimem e entram em depressão nesse período. Sabe, doutora, uma coisa que eu tenho aprendido a cada dia é como o dia é hoje. E quando a gente pensa num ano inteiro novo, se a gente não tomar um posicionamento, o ano vai passar e mais metas não vão ser atingidas. Eu posso falar a minha experiência que foi chegar no peso que eu queria. Um dia eu percebi que eu não podia ouvir de todo mundo a frase que é, só hoje, amanhã você começa. E isso se estendia sempre. Então, eu falei, não, só hoje não. Quem decide sou eu, eu decidi agora, eu comecei e acabou. E assim eu consegui seguir e chegar onde eu queria. E aí o que eu percebi, cada dia era o dia para fazer o que eu queria. Cada dia era o dia para alcançar o objetivo. Porque se você pensa, ainda mais agora que o ano vai começar, ah, eu posso começar em fevereiro, em março, em abril, daqui a pouco o ano foi embora, né, doutora? Exatamente, o ano foi embora e você olha e fala assim, puxa, se eu tivesse começado em janeiro, hoje eu já estaria com o peso que eu quero, né? Então, parar com essa coisa de encombrar. Porque isso vale para várias coisas, né? Vale para tudo, para tudo, qualquer coisa. Às vezes um curso que você quer fazer, uma mudança de emprego que você quer ter, terminar um namoro que não está saindo do lugar, ou, digamos, engatar uma relação séria com uma pessoa, mudar de casa. Enfim, tem tantas coisas que você pode fazer, é que você tem tantos sonhos para realizar, e muitas vezes você não os realiza justamente por quê? Porque você vai postergando. Ah, agora a gente está em crise, então não posso fazer nada. Tá, tem muitas coisas que realmente não é bom fazer. Mas existem milhões de outras coisas que mesmo em crise você pode fazer. Então você não pode, por exemplo, gastar dinheiro, mas você pode visitar os amigos, você pode passar uma tarde, né? Vamos fazer uma bacia de pipoca, vamos fazer um suco e passar a tarde conversando. Por que não? Então você pode sim viver cada momento. E como você falou, né? O ontem já foi, o amanhã eu não sei. Eu tenho que viver o hoje, porque amanhã nós não sabemos. E se nós queremos que o amanhã seja um dia melhor do que hoje, hoje nós temos que agir para que amanhã seja melhor. Doutora, é importante colocar no papel? Sim, as listas são muito interessantes. Por quê? Às vezes, principalmente pessoas ansiosas, elas começam a pensar, o pensamento parece uma bolinha de borracha desgovernada. Pensa uma coisa, pensa outra, pensa outra, pensa outra. Elas ficam perdidas no meio de tantos pensamentos. Então, você anotar, então, o que você quer para o próximo ano? Ah, eu quero emagrecer, eu quero isso, eu quero aquilo. Coloque no papel, e aí comece a traçar o planejamento do passo a passo de como você vai chegar lá. Então, por exemplo, eu quero emagrecer. Quantos quilos eu quero emagrecer? Em quanto tempo eu gostaria de emagrecer? Claro, dentro de padrões saudáveis também. Como que eu tenho que agir? O que eu preciso fazer? Isso vale para tudo. Curso, por exemplo. Eu conheço muita gente que fala assim, ai, eu quero fazer um curso rápido, porque eu quero me formar logo. Não é assim que funciona. Tudo tem um tempo. Ah, mas eu não vou fazer faculdade, porque faculdades são 4 anos, 5 anos. Depois de 5 anos passam e você não fez, né? Exatamente. Então, comece já. Já planeje já para você começar já, porque quando você menos perceber, você já está se formando. Você já está exercendo a profissão que você sempre gostou de fazer. Então, é fundamental que você faça os planos, anote tudo e comece a agir. Então, você pode pegar essa lista e pegar uma agenda, seja de papel, seja na internet, né? Uma agenda eletrônica, celular, hoje tem agenda. E começa a se programar. Segunda isso, terça aquilo, quarta aquilo, a primeira semana de janeiro, a segunda de janeiro, terceira, abril. Ou seja, faça um planejamento daquilo que você quer e dentro das suas possibilidades também, né? Porque, às vezes, eu vejo uma pessoa dizendo assim, ah, eu quero o ano que vem comprar um carro zero. Ok. Todo mundo quer. Eu, você, todo mundo quer. Todo mundo quer, é verdade. É, agora, como que você vai concretizar esse sonho? Porque é muito fácil se frustrar se você desejar sonhos imensuráveis, né? Exatamente, exatamente. Então, primeira coisa, faça um cálculo. Quanto você tem de verba, qual é o seu salário, quanto você gasta, quanto você pode dispor para uma poupança, seja para o carro, seja para um sapato, seja para o que for que você quer comprar para a sua vida. Então, faça um planejamento e aí você evita esse monte de dívidas que as pessoas estão agora, justamente por quê? Porque saem comprando, ah, divide no cartão, divide no cartão. Então, você pode chegar no final do ano que vem sem dívidas, né? Com os bens que você gostaria de ter e, ao mesmo tempo, sem dívida no cartão. Olha que legal. Planejamento, né? Planejamento. Agora, doutora, tem pessoas que têm dificuldade, de fato, em planejar, em concretizar os planos e isso pode se transformar em patologias, até como depressão, por exemplo? Sim, tem pessoas. Começa por aquilo que você falou, sonhos exagerados, né? Então, eu quero comprar um carro novo, mas eu estou desempregada. Como que eu vou comprar? Não tem como. Então, você começar a sonhar em cima da realidade que você está. Não quer dizer que você não possa viajar no sonho. Mas existe uma diferença entre sonhar e realidade. Então, dentro da realidade que eu estou, o que eu posso fazer? Então, muitas pessoas se abatem e se deprimem justamente por quê? Porque elas não aceitam a realidade que elas têm. Então, veja, estamos em crise, como eu falei. Eu não aceito que estamos em crise. Daí, eu vou sofrer por conta disso? Eu vou deixar de trabalhar? Eu vou ficar sentada esperando a crise passar para acontecer alguma coisa? Não. Então, dentro dessa crise, vamos fazer o melhor que nós podemos fazer. Então, a pessoa que não está satisfeita com a realidade que ela tem, ela tem dois caminhos. Ou ela chora e se lamenta e se deprime e vai sofrer com a depressão. Ou ela para e pensa, bom, o que eu posso fazer para mudar isso? O que eu preciso? Eu preciso de ajuda profissional? Eu preciso de ajuda da família? Eu preciso de ajuda de amigos? Não importa. O importante é que ela tome uma atitude. Agir. É uma palavra que eu uso muito no consultório, né? Porque as pessoas têm por hábito reclamar e reclamar. E não fazer nada. Querem que caia do céu. Exatamente. Elas querem que as coisas caiam do céu. Só que não caem do céu. É, você... Se você, digamos, não é rico e você não tem herança e você não tem um marido rico, você precisa trabalhar. É, você precisa ir atrás. Então, é importante que as pessoas pensem o que é minha parte, o que eu devo fazer para que eu possa atingir os sonhos que eu quero realizar. Outra coisa que acontece muito, eu te pergunto se é de fato. Eu observo, eu queria saber se isso é em consultório, é as pessoas compararem as suas vidas à vida de outros. Então, vou dar o exemplo de uma amiga, a outra casou com o marido rico. Aí, agora ela não precisa mais trabalhar, ela tem as joias que quer, tem o carro que quer. E eu vejo muitas pessoas se comparando, mas olha, fulana consegue e quer acompanhar a vida do outro. Não dá, né? Não dá, não dá. Que bom que ela conseguiu se apaixonar por uma pessoa e essa pessoa se apaixonar por ela e ter dinheiro. Ó, que bom. Eu vejo muitas mulheres, por exemplo, que se casam com um homem rico e não são apaixonadas e não têm amor. E é um inferno, é um sofrimento. Não são felizes, não é um dinheiro que faz a felicidade. Exatamente. Então, não adianta você invejar. Então, pense, sempre pense. Você pode ter mais do que você tem hoje, mas você precisa agir para que isso aconteça. Então, você vai deixar de lado uma pessoa que você ama, uma pessoa que, digamos, nesse momento, ela não tem um padrão de vida bom, mas você vê que ela está trabalhando, que ela está correndo atrás, que ela tem, assim, o objetivo de ganhar dinheiro, de ser alguém na vida. E lá na frente, de repente, você ficar ao lado dessa pessoa e curtir a riqueza junto com essa pessoa? Pois é. Pois é. Não é? Conquistar junto, né? Exatamente. Começar junto. Pode ser muito melhor, né? E não simplesmente pegar o primeiro, né? Laçar o primeiro rico que aparecer. Então, essa coisa da inveja, muitas vezes, tem a ver com falta de objetivos. Então, ah, ela é feliz porque ela é rica. Ah, então também quero ser rica. Ah, ela é feliz porque ela vai no shopping toda semana e compra um sapato novo. Ah, então eu acho que eu vou comprar um sapato novo para ver se eu sou feliz. É, e não é assim que funciona. Você precisa determinar qual é a sua felicidade, o que que te faz feliz. Tem até uma propaganda aí que diz, né? O que que faz você feliz? Aham. Então, você precisa se perguntar o que que faz você feliz. É, tirando os bens materiais, é, na sua vida, o que que é bom? É ir caminhar na praia, é ir caminhar no campo, passear no parque, estar com a família, estar com os amigos. É isso que você precisa identificar, né? Então, quando eu sei o que é bom para mim, o que me faz feliz, eu posso muito bem ir atrás de realizar esses sonhos. Então, eu vou fazer essa pergunta agora a respeito daquilo que depende do outro, né? Vou dar aqui o exemplo do casamento porque recentemente eu conversei com uma pessoa e ela, ela é mãe, né, de alguém. E eu conheço já há uns três anos. E todo ano ela fala, ih, marcou o casamento de novo, e aí? Aí ela fala, ah, marcou para março. Aí daqui a pouco eu converso com ela, ah, adiou para novembro, aí passa o ano, marcou para o ano que vem. Aí eu conversei com ela essa semana e eu falei assim, e aí? E o casamento? Ah, estava para março, agora eles adiaram para novembro, no ano que vem de novo. Eles estão namorando há 12 anos, né? É a filha e o gênio. E aí eu fico me perguntando, 12 anos eu vejo que a menina é apaixonada, o rapaz não dá um passo, e compraram um apartamento. E assim, é uma história que eu vejo se repetir muito, é por isso que eu pergunto. Até que ponto vale, e a pessoa às vezes já está 12 anos dentro da relação e fala, ah, mas eu vou desmanchar. Mas peraí, se você tem o sonho de casar e a outra pessoa não quer, será que não é momento de separar? Qual que é a sua visão sobre esses assuntos que se repetem, doutora? É, eu vejo às vezes pessoas que passam a vida inteira esperando uma decisão do outro. Então mulheres, por exemplo, que esperam, ah não, ele vai se casar comigo, ele vai se casar comigo e nada acontece. Então, o que ela tem que pensar? Se para ela é tão importante esse casamento, por que ela está ao lado de uma pessoa que a enrola? Então assim, primeiro, vamos ver os fatos reais. Vocês têm condições de se casarem agora? Porque às vezes ele está desempregado, às vezes eles se meteram em um monte de dívidas para construir o apartamento. Então eles precisam esperar, não adianta casar e depois ficar cheio de dívidas. Então vamos encarar a realidade. É possível se casar agora? Existe verba para isso ou não? Se existe, por que ele não quer casar? Por que ele está nessa enrolação, vamos dizer assim? E eu acho que vale a pessoa, aqui eu estou falando da mulher, mas pode ser o homem sendo enrolado também, é encarar a realidade, porque às vezes o outro não quer, né? Sim, às vezes o outro não quer, às vezes o outro tem medo do compromisso. Vale uma conversa? Claro que vale, é o mais importante. Aliás, essa conversa, essa história que você está contando já deveria ter acontecido há muito tempo. É, peraí, porque é sempre março e novembro, março e novembro. Quer dizer, é começo do ano e final do ano, aí empurra para março e assim vai. A cada seis meses nós adiamos o casamento, está errado. Então já deveria ter sentado, já deveria ter conversado e falado, tá, você quer casar comigo? Quero. Quando? Por quê? Por que você não casou? E eu acho que não tem o medo de, talvez, porque eu acho que isso também deve pegar para muita gente, né? O medo de falar e se colocar na parede e terminar. Se terminar, terminou, tem que ter essa coragem, né? Claro, mas veja, se terminar, terminou. Terminou o quê, se nem começou? Porque eles estão tentando construir um futuro juntos, você vê, eles estão pensando no futuro, mas eles vão empurrando esse futuro cada vez mais distante. Veja, há doze anos eles estão juntos, quando é que eles vão ficar juntos em definitivo? Então é importante ela entender do rapaz por que essa demora toda. E esperar, digamos, se ele disser, ah, mas eu acho que eu não quero casar, então tá bom. Se pra ela for tão importante o casamento, mesmo que ela ame de paixão esse homem, ela deve dizer, então tchau. Porque não adianta, ela vai ficar alimentando uma esperança vã. Porque ele nunca vai querer se casar com ela. Deixa eu mandar um abraço pra Cléris Bernardes, que mandou mensagem. Depois eu respondo, ela pediu até pra eu passar o versículo que eu dei hoje no programa. Eu somo 40, depois eu mando aqui pra você. E a Júlia, Júlia Clemente, ela faz a seguinte pergunta aí, é justamente sobre isso, por isso que eu dei a introdução, né? Ela, deixa eu só carregar aqui, ela fala que uma prima, não sei se é a prima mesmo, mas foi o que ela disse, que uma prima está namorando há quatro anos e o casamento nunca sai e ela sempre se queixa. Aí ela pergunta, como ela pode ajudar? Ela não é psicóloga, né? Mas ela pode ajudar essa prima? É, a melhor forma dela ajudar a prima é sentar com a prima e falar exatamente o que eu falei agora. Prima, vai lá e conversa com o seu namorado. Vai lá e coloca ele na parede. Mas assim, pergunte qual é o problema? Do que que você precisa pra gente se casar? Ou será realmente que você quer se casar comigo ou não? Ou você, digamos, tá enrolando, 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 aí vai chegar uma hora que você vai cansar de mim? Porque às vezes a mulher, ela é tão grudenta que o rapaz, ele tem receio de encerrar uma relação também. Então ele fala assim, poxa, os homens em geral, eles não querem magoar as mulheres. Por mais que eles queiram terminar a relação, eles preferem sumir do que chegar pra garota e falar assim, olha, eu não quero mais nada com você. Então pode ser que existam rapazes que ficam nessa enrolação justamente porque eles não têm coragem de chegar e falar assim, acabou. Eles não conseguem encarar essa realidade, né? Exatamente. Então é fundamental que ela o coloque na parede, mas no seguinte sentido, eu quero ter uma conversa séria com você. Quando é que nós podemos conversar? E marcar essa conversa de preferência num ambiente neutro. Então, num banco de praça, numa lanchonete, numa sorveteria, num lugar fora de casa. Porque aí não tem como ele escapar. Ele não vai sair andando. Ele vai ter que se justificar. Então, essa conversa é importante. E assim, não tenha medo do que você vai ouvir. Porque melhor do que você ficar enrolando... E fazendo planos todo ano e nunca realizando... Exatamente. É melhor ficar sozinha e disponível pra encontrar alguém que queira o mesmo. Que de repente caia-se logo, não é verdade? Exatamente. E acho que é isso que a senhora ia falar, né? Queria o mesmo que você, queria chegar no mesmo lugar, né? Exato. Chegou uma pergunta aqui muito interessante, da Andressa Silveira, de Minas Gerais. E ela comenta que o pai tá desempregado. Eu não vou contar aqui todos os detalhes, né? Da vida deles, mas que o pai tá desempregado. E ela conta que o pai tá muito triste. Agora, o fim de ano, parece que piorou tudo. Como a família pode ajudar? A gente tá vivendo aí um período de pelo menos 12 milhões de desempregados no país, né? Sim, ou mais, né? No mínimo, né? O que que a família pode fazer? Bom, primeiro, os filhos pararem de cobrar coisas do pai, né? Porque às vezes o pai paga a conta do seu lar, paga a conta não sei do que, compra sapato, etc. Então, serem solidários ao pai, pararem de pedir coisas e, digamos, tentar conversar com ele, tentarem os filhos, talvez, ou a própria esposa, é o que nós podemos fazer nesse período que o papai tá desempregado pra pelo menos termos uma renda extra. Vamos fazer um artesanato, vamos vender cartões de Natal, vamos fazer cesta, bolo, enfim. A própria família pode se unir, né? Pra conseguir uma renda extra, até pra ajudar agora no final do ano, pra que todos tenham um Natal feliz. É porque, provavelmente, esse senhor deve ser o arrimo da família. Então, provavelmente, ele é o único que, digamos, sustenta a família. Então, ele deve estar desesperado, justamente porque ele fala, poxa, os dias estão passando, as contas estão chegando. O seguro-desemprego acaba? Pois é, o seguro-desemprego acaba. E aí, como é que eu vou sustentar a minha família? E pro homem, principalmente, é muito importante ele se sentir responsável e ele cumprir com as suas obrigações como chefe de família. Então, ele se sente muito mal. Então, a própria família, nesse sentido, ao invés de ficar cobrando coisas dele, ajudá-lo nesse momento. Então, vamos lá, vamos lá, vou te ajudar a cortar o cabelo, arrumar um pouco essa barba, enfim. Fazer você mais jovem, mais bonito, pra conseguir outro emprego. A família apoiá-lo. É, porque é muito comum, infelizmente, quando o pai tem uma restrição econômica, seja porque o salário dele caiu ou porque ele ficou desempregado, quando ele leva essa notícia pra família, principalmente se são filhos adolescentes, eles se rebelam, se rebelam, né? E veja... Tipo, eu vou cortar, a TV acaba, eu vou ter que diminuir alguma coisa, ou olha, aquela roupa nova pra festa não vai dar. Os filhos ficam revoltados, né? Nossa, muito revoltados. Então, pro pai, isso é um momento muito triste, porque ele fala, poxa, eu sempre dei de tudo pros meus filhos. Nesse momento, eu não posso dar. E eu queria, no mínimo, a compreensão deles. Né? No mínimo. Vai ficar aí a orientação pra você, Andressa, e pros seus familiares também. Obrigada pela pergunta, viu? E obrigada também a Júlia, que fez a pergunta anterior. Eu queria te fazer outra pergunta, doutora Olga, que é, quando a gente faz um balanço, e como aqui pra gravar os programas especiais eu fiz bastante isso do ano, fazendo uma retrospectiva, é muito mais fácil a gente lembrar das coisas ruins que aconteceram. Então, da crise econômica, do acidente terrível, né? Não é um acidente, né? Porque era uma tragédia anunciada, que aconteceu com os integrantes do time de Chapecó. Enfim, várias outras coisas ruins, né? E daí, poxa, passou batido na hora que eu conversei com algumas pessoas, por exemplo, os Jogos Olímpicos, que foram tão lindos e aconteceram aqui. E várias outras situações boas que a gente teve. Eu quero fazer um paralelo disso à nossa vida, porque talvez a pessoa vá fazer agora os planos pra 2017, triste, chateado, porque disse que não realizou, que não aconteceu. Será que não é a gente que às vezes foca mais no ruim ou no que deu errado, do que em tantas coisas boas que possam ter acontecido no ano de 2016? Ser grato não é importante? É, ser grato é fundamental. Por tudo aquilo que você conseguiu, por tudo aquilo de bom que você tem na vida. E trazer isso no teu dia a dia, agradecer. Agradecer a Deus, agradecer as pessoas, agradecer a si mesmo, por ter ido atrás daquilo que você queria. Isso é fundamental. Agora, essa coisa de olhar mais o negativo, se nós pararmos pra pensar, isso é uma forma até de nós tentarmos nos proteger do sofrimento ou dos perigos da vida. Tanto que, se você parar pra pensar, as pessoas em geral, elas conversam sobre tragédias, sobre coisas ruins, né? Dificilmente você vê alguém elogiando o outro, alguém comentando sobre coisas positivas do outro. É uma coisa, digamos, que até é um tanto instintiva. Vamos dizer assim. Quase natural da gente, né? Sim, é natural. Tanto que, quando você, digamos, você vê uma tragédia acontecer, a primeira coisa que você faz é pensar, nossa, e se eu estivesse lá, como é que eu teria agido? De que forma eu teria me comportado? Você para pra pensar, é uma forma de proteção pra evitar que aquilo aconteça com você também. Então, num certo momento, num certo ponto, desculpe, é legal você pensar as coisas ruins pra você se preparar pra evitar, como aprendizado. Mas é sempre importante que você tenha o contrapeso. Então, pra cada coisa ruim que você pensa, você tem que pensar uma coisa positiva. Então, ah, esse ano o meu salário despencou. Ah, mas em compensação eu aprendi a economizar. Ah, esse ano o meu namoro acabou. Ah, mas em compensação eu tirei aquele mala da minha vida. É, então você sempre tentar ver os dois lados. Eu sempre digo que todo fato é como uma moeda. Tem um lado bom e um lado ruim. Nós olhamos pro lado ruim, mas vamos virar a moeda e olhar o lado bom também. É, porque se acabou, alguma coisa de bom tem pra gente aprender com isso também. Doutora Olga, o movimento, a maneira como as pessoas agem, pode de fato influenciar em realizar ou não os objetivos? Movimento e o sentido. É, a maneira como age. Vou dar aqui um exemplo clássico, é a moça que sempre escolhe o cara errado. Ah, sim. Impressionante que ela segue, parece que o movimento que ela leva a isso. Ou o rapaz ou a moça que começa no emprego e sempre acaba tendo problema com o chefe. Isso pode ter a ver com o movimento, com as atitudes da pessoa? Claro, claro. Porque, eu vou até citar um exemplo de uma paciente minha de muito tempo atrás, né, que ninguém vai saber quem é. Ela dizia, ai, eu adoro namorar homens bonitos. Ponto. Como assim? Tá, você arruma um homem lindo, maravilhoso, mas ele não tem conteúdo. De repente ele é um bandido, de repente ele é um mau caráter. Lindo com você. Né, uma pessoa que te trata mal. Ah, mas ele é lindo. É, exatamente isso que ela falava no consultório. Ele é lindo. Tá, mas você quer um bibelô pra exibir, né? Você quer sair com ele de bracinho dado pra exibir pro mundo? Ou você quer ter um relacionamento? Porque, não adianta, e hoje ele está bonito, não quer dizer que amanhã ele fique feio. Né, então, se você só prima pela beleza, você nunca vai conseguir se relacionar. Então, é fundamental que você defina o que que eu quero. É, quem é o homem com quem eu quero me relacionar? É alto, baixo, gordo, magro, mas qual é o caráter dele? Quais são os sonhos dele? Quais são os objetivos dele? Eu preciso ter ao meu lado alguém que tenha objetivos semelhantes ao meu. Né, não adianta eu quero ir pra lá e o meu parceiro quer ir pra lá? Não vai dar certo. Não vai dar certo. Então, nós dois precisamos ter planos em comum pra nós podermos caminhar juntos. Então, não adianta, por exemplo, eu ser uma pessoa que gasta muito dinheiro e me casar com uma pessoa que é, né, totalmente mão de vaca, né, não é uma pessoa que economiza, mas aquela pessoa que não gasta um centavo. Nós vamos brigar o tempo todo. Então, eu preciso saber escolher, é, porque o que eu vejo muitas vezes a mulher, é, é, dependendo do nível de autoestima que ela tem, isso vale pra homens também, dependendo do nível de autoestima que a pessoa está, ela aceita qualquer um. Né, então, fulano olhou pra mim, ai meu Deus, fulano se encantou comigo, vem cá. Né, eu nem paro pra avaliar essa pessoa, pelo menos eu estou acompanhada e não estou sozinha. E às vezes casam no impulso também, né? Exato. Então, vale, é, acho que até pra quem tá namorando principalmente, parar e pensar Sim. Por que você tá dentro dessa relação e aonde essa relação vai te levar, porque é lógico que todo o relacionamento alguém tem que ceder, uma coisinha, outra, mas os objetivos principais tem que ser os mesmos, né? Exatamente. Porque se um tem um sonho de morar no norte, o outro quer morar no sul, peraí, o quanto isso te aflige? O quanto você pode ceder a respeito disso, né? Ó, eu tenho um outro exemplo, né? A menina que quer ter filhos e o homem que não quer ter filhos. E aí ela diz assim, não, mas eu vou me casar com ele, quando eu casar eu vou fazer ele mudar de ideia, eu vou conseguir fazer com que ele queira ter filhos, e ela não consegue, porque ele não quer. E aí esse casamento lá na frente vai, depois de muita briga, de muita mágoa, de muitos ressentimentos, vai terminar ela sem filhos e ele infeliz, porque se relacionou com uma pessoa que não queria a mesma coisa que ele. Então vai pensar. Olha quanto tempo perdido. Doutora, pra gente finalizar, qual é a dica que a senhora deixa para os projetos de 2017 pra todos? Bom, em primeiro lugar, pé no chão, né? A primeira dica é pé no chão. Primeiro pense o que realmente você pode realizar em 2017, o que depende de você e o que depende das outras pessoas. Então, dentro daquilo que depende de você, você pode agir para conseguir aquilo que você quer. Mas se depende de outras pessoas, você tem que pensar, elas estão dispostas a me ajudar ou não? Elas conseguem fazer aquilo que eu espero delas? Porque o ser humano gera muitas expectativas sobre o outro. E às vezes o outro nem sabe as expectativas que eu tenho sobre ele. Então eu devo, pelo menos, informar para a pessoa o que eu espero dela. E aí ver da parte dela se ela realmente pode ou não concretizar aquilo que eu espero dela. Doutora, muito bom ter a senhora aqui, viu? Eu agradeço. Muito obrigada. Vamos mostrar os livros? A gente sempre fala rapidinho sobre eles, que é o Dirija Sua Vida Sem Medo e o Amor Versus Dor. Eu vou passar os contatos da doutora. O site www.algotessari.com.br E os telefones 0-11-99772-969. É isso, né? 9-6-9-2. Então, 0-11-9-9-7-7-2-9-6-9-2. E o telefone 0-11-2-6-0-5-6-7-9-0. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Obrigada mesmo. Uma ótima tarde. Um feliz ano novo para todos nós. Um feliz ano novo, Deus abençoe, viu? Obrigada, amém.